Nicolas, Nicolas, é o seguinte, ó, você lembra de ontem o que a gente fez na Elon, né? A gente fez um toddy de bebedouro. Exatamente, vocês viram o vídeo? Ele não viu, ele nem assistiu o YouTube. A Rebeca que editou. Eu vi. A Rebeca viu, você gostou? Gostei. E tava uma delícia, tava gostosinho. O que você fez com aquilo depois? A gente tomou tudo depois, ó. Não, não vi tudo, você não deixou eu tomado. Mas virou vídeo. E hoje eu tenho mais um desafio pra você. É o seguinte, é o seguinte, ó, o porta-malas do Biel sempre dá alguma coisa. Você sabe que o meu carro é mais rápido do seu. Não é, não é. O meu, não. O seu Fusca? Olha aqui, olha o seu. O coelho do porta-malas? O seu tem dois. O seu tem um. Eu tenho um escapamento. O seu tem dois. Mas você faz um que gaste mais gasolina. Não anda mais. Não anda, não. Não anda. Pô, Nicostá, enfim, vem cá, vem cá, vem cá, vem a você, vem aqui perto. Mas antes eu falo pra você, é o seguinte, Biel, eu sou o Biel Valadares, você tá começando mais um vídeo aqui no canal. E, gente, chega deixando aquele like. O rumo. O rumo. O rumo. Ela falou rum. O rumo. É o rumo. Era pra falar 5 mil likes a meta desse vídeo. 5 mil likes a meta. Desse vídeo, exatamente. Se você vai ter 5 mil likes, eu posso fazer outro vídeo desse. A galera do título já viu. O meu carro não é pacote. Nicolás, eu vou abrir o porta-malas e você vai me falar o que é o vídeo. Vai lá. Entendeu? Nossa, Biel, pera aí. Mas é bobo, né? É bobo demais, velho. Enfim, gente. Olha só, Nicolás, vem cá. Tá vendo aqui que o fio tá aqui até agora, né? Nossa, isso é muito ágil. Calma aí, olha só. Tem aqui, ó. Lá vai o Nicolás correr com esse negócio de novo. Temos aqui um monitor. Não, esse aqui não é um PC, esse aqui é um monitor. Ele é quadrado, é um monitor quadrado. Eu vou te um desse. Pra você ver, né, como é que eu tô atualizado. E olha só, aqui, ó. Você não tinha uma BMW branca, né? Ai, ai. Ai, Nicolás. Ai. Aqui dentro, aqui, Nicolás, tem a mochila, eu tenho uma coisa. Olha só, olha o que que eu tenho aqui. Daqui que você trouxe a Playstation? Um Playstation. Nós temos um Playstation e um monitor, entendeu? E temos aqui, ó. Olha só, olha o tanto de fio que tá aqui. Olha aqui, olha aqui de pertinho. Olha o tanto de fio. Nem eu sim. Você quer pagar? Não. Se você for pagar... Quem é o dono da BMW aqui ao Rio? Ué, não é porque eu sou rico não. Não, a BMW é mais antiga. Ah, entendi. Tá bem. Eu não tenho BMW, porque eu só é pobre, então, velho. Tem o BMW da rico, né? Tem o BMW da rico, né? Tem o BMW da rico. Quem é que tem BMW e fusca aqui? Meu filho, é um fusca. Não conta. Óbvio que conta. Pois é, enfim, Nicolás. Eu tenho aqui um videogame, muita extensão e um monitor. O que que a gente pode fazer com isso? Você ir lá? Jogar debaixo d'água. Debaixo d'água? Nadar com ele. Não, caramba. Nadar com o negócio vai queimar, ué. Hoje, nós vamos fazer um setup gamer no telhado. Mas você não tem telhado em casa? Cadê o telhado que você não trouxe? Não, no caso, a gente vai fazer no seu telhado. Salud. No seu telhado. Quanto você vai cobrar de aluguel? É o quê? Vai cobrar aluguel do uso do telhado. Nossa, ele peidou, velho. Que nojo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o like. 1, 2 milhões de inscritos. O canal secundário tá aqui na descrição. Meu Instagram tá aparecendo na tela. Vamos embora. Mas qual o telhado aqui, Bilo? Vou te mostrar as opções que temos. Vamos lá para as opções. Opções. Vamos ver as opções, Cistinho, Nick. A primeira opção. First option é esse telhado. Esse telhado aqui. Eu quero subir coisas, então eu vou te falar qual é mais fácil, qual é mais difícil. Entendi. Esse aqui é o nível escalador. Ai, ai. O nível médio. É o médio para fácil, sim. Esse aqui é também o médio para fácil. Vamos subir um telhado da Sauna. Certo. Que ele é mais tranquilo. É bem mais tranquilo. Entendi, entendi. Que lá é reto, não é telha. Aham. Tem ali, tá vendo aquela janela da Esquina? Ali? Ali é meu quarto. Ali, se a gente passar ali, também sai no telhado, que eu já pulei dali, tudo pulou-pula. Mas qual que é o nível de dificuldade? Ali é médio-alto. Médio-alto, entendi. Por quê? Ali o telhado é inclinado. Entendi. Ele é meio para o ladinho assim mesmo. Pode crer. É mais complicado, mas a gente tem acesso a todos os telhados ali. Tá, pode crer. Qual que é a outra opção? E o mais difícil é a antena. Lá na antena? Nossa, não. Lá não vou, não. Lá é muito forte. Eu já fui e é muito difícil para ir. Não, é muito forte. A gente tem que pegar uma escada, colocar no corredor. No corredor a gente tem que abrir uma tampa, aí da tampa a gente sobe. Aí lá tem uma caixa de marimbondo que a gente tem que passar sem morrer por lá. Aí depois a gente tem que tirar quatro telhas que a gente passa pela madeira e a gente tem que fazer isso aqui na madeira e a gente sobe pelo outro telhado. Nossa, eu não subi isso nem na academia. Eu vou fazer na telha. Chega na paredinha, porque ainda tem a parede lá. É tipo ali que entra ali assim, aquela parte ali? Não é aqui. É aqui, ó. Nesse telhado. Entendi. E aqui, ó, a gente escala para cá. Nossa, mas aí tem que escalar ainda. É, aí lá é tipo assim, dessa altura. Aí tem que puxar. Nossa, mas aí é trampo demais. Não, é melhor a gente colocar no mais fácil. Eu já vi você subindo várias vezes aqui, ó. Ali que você pula, né? Na piscina. Então, você anima a fazer? Aqui? É. Então, bora. Tem tomadinha ali perto? Tem. Nossa, vocês animam a fazer? A gente tem que levar o Playstation, né? Imagina levar o Playstation lá. Não, não. A gente coloca tudo na mochila e desmonta lá. Então, dale, minha nora. Dale, dale. Vamos embora. Vamos montar o nosso setup gamer para jogar videogame no telhado. Vamos lá. Se inscreva no canal. E agora? A gente tem que montar as coisas. O que você trouxe? Mostra para a galera. Eu trouxe aqui o monitor. Cadê o colchão? Adeus, Biel. Eu vou pular na piscina. Só um mergulhinho. Com a sua câmera. Você quer errar, vai. Amor, você tá sabendo, né? Você é a moral da gente. E tudo, né? Marca aí. Pode colocar no chão aqui mesmo? Aqui, ó. Aqui é tirar cochilo, Matheus. De nada, rebelde. Meu monitor 144 Hz aqui. Grande, grande, grande. Eu acho que eu não trouxe o cabo HDMI. Só tem que pegar pra lixo o cabo HDMI pra poder ligar o videogame. Mas o que é um cabo HDMI? Nossa. Nossa. O cabo HDMI que a gente tá precisando. Moxica. Vamos conectar! Gente, agora é a hora da tomada. Tem que ver se vai funcionar mesmo. Olha só a extensão gigante que eu trouxe. Vão andar, boy. Vão embora. Tem alguns jogos aqui, ó. Tem o Fifa, tem o Watch Dogs e o Uncharted. Olha só! Caraca! Ligou! Ligou mesmo? Tem um jogo aqui dentro? Tem alguma coisa aqui dentro. Ele fez um... É um jogo de VR. Esse jogo é bom, hein? Ele é bom demais. Ligou! Ah, moleque. gente olha só mudamos o jogo vamos jogar para o fim só tem um controle agora sim eu acho que só teve um problema também a gente deve ter trazido uma televisão maior e um outro controle mano se vocês gostaram desse vídeo olha só mano caraca merece o like, merece o like, merece o like o que? você não trouxe o seu pc? não ia ficar legal, ia ser diferenciado por que? com 150 mil likes você trouxe o seu pc né? nu? 150 mil? eu sei mas o que é isso camarada pegou 150 mil likes no meu vídeo 10 mil likes a gente coloca o pc com 20 mil likes a gente vai fazer um churrasco aqui em cima nu? nu? é isso caraca mano então olha o seguinte 10 mil likes a gente faz um churrasco em cima do telhado e 20 mil likes a gente coloca o pc em cima do telhado do biel vamos jogar mais um pouquinho aqui galera meu deus vamos aproveitar o vídeo está quase acabando não do biel 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 Mano do céu, eu gostei muito de fazer esse vídeo, namorado com o filho. Só porque roubou o controle de mim, não me deixa mais jogar. Olha o teu nariz. Só tinha que tentar com o controle pra gente poder competir. É, depois eu vou trazer outro controle pra gente poder fazer isso de novo, fechou? E a Beca vai ter que subir aqui na próxima. Demorou? É, tem que subir. Gente, o que é o Oxe vai embora? O que é que você vai? Oxe! Ô Nikolas. Nikolas. Ô Malu. Quem está maluco? O que? Malu. O que está acontecendo, Nikolas? Nikolas, o que você está fazendo? Malu. Mano... Nikolas? Nikolas? Vem! Vem aquele maluco, fechou. Vai, Matheus, só a vez. Nada. Eu estou com o seu lar no bolso. Eu estou com o seu lar no bolso. É isso mesmo, gente. É isso, tamo junto, muito obrigado por você ver esse vídeo até aqui, deixa muito like, se inscreve no canal rumo a 2 milhões, se inscreve no canal secundário primeiro link na descrição, me sigam em todas as redes sociais, um beijo, valeu e tchau! I'm grateful Oh yeah, able